O que você mais gosta de fazer? Cê tá ligado, famoso lançado no sangue Sério? Mostra um pouco pra gente Você passa a mão na cabeça, tá ligado? Não, jogou pra cima, na hora que cê caiu aqui, ó Pum! Meninas do charity Meninas do tiktok Kelly Brinker Trava na pose Chama-nos um, dá um close 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 Chama-nos um, dá um close Trava na pose Chama-nos um, dá um close Trava na pose Chama-nos um, dá um close Vai começar essa brincadeira, você tem que tá preparada Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, caralho, senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda e trava DJ, olha minha porra, moleque é brabo, bar brabo de Cuiabá, tem que respeitar ele DJ, 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 DJ Patrick Muniz, o mestre do Andalão Very good, o que você mais gosta de fazer? Você tá ligado, o famoso lançá-lançã Sério? Mostra um pouco pra gente Você passa a mão na cabeça, tá ligado? Não, jogou pra cima, na hora que você caiu aqui, ó, toma Pega, 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 pega Meninas do Tchariot, meninas do Tik Tok, Kelly beat Trava na pose, chama no Zoom Down Clossey, trava na pose Chama no Zoom Down Clossey, trava na pose Pra começar essa brincadeira Você tem que tá preparada Põe no joelhinho, boy Senta com a ponta e trava Põe no joelhinho, caralho Senta com a ponta e trava Põe no joelhinho, vai Senta com a ponta e trava DJ Oliver, porra Moleque é brabo Barrabo de Cuiabá Tem que respeitar e É o baile dos vigaristas tocando no paredão